Salve, salve, família! Sejam extremamente bem-vindos a mais um videozinho aqui no canal. E hoje a gente vai usar o nosso lindo Dead Hard, que infelizmente foi nerfado, né? Agora ele só ativa depois que você salva o do gancho, então no máximo você consegue usar ele duas vezes por partida, né? Isso se você for pro gancho duas vezes. Porém, ainda vou provar aqui que ele ainda tá um break muito bom. Ele ainda funciona muito bem, velho. Ele pode ser muito útil, ele pode ser decisivo na partida, igual o Adrenalina é. Ele vai ser um break mais situacional agora, tá ligado? Porém, ele tá muito bom e ele foi muito útil aí. Vocês vão ver que o bagulho tá doido, mano. Trouxe três páginas aí maravilhosas pra vocês, com essa skin exótica aqui, né, cara? E vocês falam que meu senso de moda é maravilhoso. Eu só vim aqui comprovar isso, né, cara? A skin mais linda do DVD, não tem jeito, fiote. Vamos lá, então, usar esse Dead Hard aí. Vou provar que ele ainda tá muito bom e espero que vocês gostem, mano. Eu sou o SouzaSou e bora pras partidas. Ok, bora lá. Bora lá, velho. Caraca, eu achei que eles já estavam chutando a rádio terror já. Falei, gente. Marjá. Que isso aí, pô? Maluco. Vambora, família. Vambora. Gerardo. Michael and Myers. Oh, boy. Ele tá vindo aqui, eu acho. Não, não, ele achou alguém lá, velho. Achou alguém bem onde eu nasci. Nasceu alguém comigo, pelo visto, então, velho. Eu tô tranquilinho aqui no meu gerador. Vou até ficar aqui, ó, que ele não consegue me stalkear de longe, ó. Nem me vê. Ele ia me ver, mano. Agora ele ia me ver, só que agora ele não tá me vendo. Ele permanece stalkeando o cara ali, tranquilão. Talvez ele venha aqui e ele vai ver a bobina do gerador mexendo. Obviamente vai ter alguém fazendo. Ele não quis vir, não. Mas ele viu. Ele sabe que eu tô aqui agora. Ele vai vir aqui agora. Pegou o level 2 pra vir em mim. Pego o skill check e halaf. Vambora. Ele deve ter level 3 infinito, mano. Muito possível. Olha por lá. Agora eu dou a low vault. Vem pra cá, vem pra cá agora. Vamos tocar no gerador. Vamos. Ele tá com play e fire food, velho. Ele vai me matar. Ele vai me matar. Ele vai me matar. Ele tá muito rápido já. Ele tá com play e fire food, certeza. E acho que eu tô lá. Eu vou morrer, velho. Eu não sei se é que esse cara tá com coisas indevidas. Onde não se devem ter... V... 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 Vou sumir aqui agora por aqui. Ele não me viu, tá. Mano, não sei se ele tá com play e fire food. Não parece que ele tá não. Parecia, mas aí desapareceu, velho. Meu Deus, cara. Que que é isso, cara? Pegou. Ele vai matar alguém? Meu Deus. Não é level 3 infinito. Pode ser lápide roxa. Tombstone. Tô com medo. Não. Não morreu. Tá. Talvez seja um mais normal, velho. Amém. Acabei meu gerador. Level 3 dele deve acabar em alguns segundos. Não é infinito nunca isso. Eu não sei se ele tem stalkeado alguém parado aqui. O que não aconteceu. Porque eu tava vendo ele stalkeando, né? Vou tentar passar pro save aqui. Deixa quieto. Não vou mais não, velho. Nossa, eu ia morrer. Ele vai vir, ele vai vir, ele vai vir, ele vai vir. Caraca, não acaba não? Você leva... Não, isso não é infinito. Ele deve tá com a Dom Verde, então. De aumentar a duração bastante. Vou passar agora. Agora acho que é a hora. Agora é a hora de passar. Morri. Ah, velho. Não tinha pallet. Estrutura sem pallet, velho. Já droparam, no caso, né? Ela já tinha dropado a pallet. Eu achei que ia ter uma palletinha pra mim. Por isso que eu passei, velho. Bom, faltou um gerador só, né? Teria que... Nossa. Ela ativou. Meu Deus. Tem que me salvar agora. Não dá tempo de salvar a mina, não. Beleza. Agora bora salvar ela lá. Meu Deus. Tá, agora temos o Dead Hard. Mas dá pra gente tentar usar esse Dead Hard aí. Ela tancou pra mim, boa. Ele ia camperar, ela tinha que salvar. Beleza, mano. Agora vambora. O Dead Hard aqui já me deu a confiança. Mesmo que ela não tancasse pra mim, eu ia ter o DH e eu não ia cair, tá ligado? É bom que a gente poupa ele pra depois. E agora o bagulho é fazer esse gerador aqui, mano. Nossa, a gente salvou no timing perfeito. Que ele ia camperar, não tem... Mano, é level 3 infinito sim, mano. Tipo, como que essa level 3 infinito? Ele me stalkeou muito pouco, mano. Ele stalkeou o cara logo depois que ele foi em mim. Depois, pelo visto, ele stalkeou alguém parado, mano. Ou a pessoa não viu, né? No caso, ele stalkeando. Porque ele pegou muito rápido esse level 3, mano. Muito rápido. Aí ele tá tunelando a mina que já morre no gancho. A gente acaba aqui. Eu posso tentar tancar um hit pra ela com o Dead Hard. Cadê ele? Cadê esse Mikael? Ele chutou o gerador. Ele chutou o gen e ele tá atrás da Nia. Eu posso tentar tancar com o Dead Hard pra essa Nia, velho. Só que ela não tem nada ali. Tá vendo? A Nia ia morrer agora. E por causa do DH, ela não morreu, velho. Porque eu vim tancar com o DH. Que perfeição. Isso aqui é perfeito. Essa play foi perfeita, mano. Você tá louco. Porque o Dead Hard não tá mais tão comum agora, então. Pode ser que o cara não espere. Igual aconteceu agora, tá ligado? Achando que... Ah, não vai ter, não. O cara acha até as vezes que não te enganchou. Não sabe que não vai ter, mas na verdade você tem. Toma aí na tua cabeça. E agora bora tentar lupar ele até o último gerador, velho. Caraca, que susto. Para aí, Mikael. Opa, boa noite. Boa noite. Mano do céu. Eu não sei como eu tô vivo. Eu não sei como eu tô vivo. Ele saiu de mim na hora certa. Eles iam acabar o dia. E era esse do Me. Esse do Me é de boa dele patrulhar, velho. A gente tem que tentar fazer outro agora, mano. Nesse momento. No agora. Tem um gerador pra... Ah, tem um gerador pra cá, mano. Eu vou avançar esse aqui. Não vou tentar fazer aquele ali, não. Que ele vai ficar... Vai tentar proteger aquele gerador com a vida agora. O papo é a gente fazer isso aqui, mano. Ó, Dead Hard Value, hein. Dead Hard Value. Ainda tá bom pra caralho, filho. Não tem jeito. Não tem jeito. Não tem jeito. O papo agora é... Eu poderia tentar combinar aquele gente que já tá quase 90 e poucos por cento. Porém, ele vai ficar lá, tá ligado? Ninguém vai conseguir fazer. Então, o bom é alguém fazer um outro gerador. A mina veio aqui comigo agora. Ele vai ter que se preocupar com dois geradores ao mesmo tempo. Ele é um mais. Ele não vai conseguir fazer isso. Um dos geradores sai. Dá pra ele ir sempre que ele vier. Ele não veio, não. Ele viu a mina lá no gerador. Agora a gente volta aqui. Daqui a pouco o gerador já tá... Mesma porcentagem do outro. E ele não vai nem esperar por isso, tá ligado, mano? A play é essa. Não ficar se matando fazendo... Acho que tava escutando ele chegando. Tá louco. Tá louco, tá louco. Ele tá encheese com a Nia. Só que ele já deve voltar pro gen lá. Não, ele não voltou não. Acho que ele guivou o gen mesmo. Só que agora a gente já tá acabando esse, né? Então... Tá safe. Vamos se curar com o Adrena, né? Mas inútil, né? Inútil essa cura do Adrena aqui. Achei que de alguma forma deu... Ah não, mas o DH eu já usei, né? Só se eu fosse pro gancho de novo. Bom, beleza. Vou abrindo aqui. Acho que ele vai sair pro jogo. Ele é level 3 infinito. Ele vai sair pro jogo, se pá. Se ele não sai... Nossa, saiu pro jogo mesmo. Saiu pro jogo mesmo. Olha a merda. Será que ele pega ela? Nossa, mano. Fugir 3 e deixar 1 no gancho vale. Mas agora deixar 2 ali. Eu não vou fazer isso não, mano. Vou voltar lá, velho. Vou voltar lá. Eu sou louquinho. Eu sou louquinho. Vambora. Tentar curar ela ou salvar do gancho. A gente tem hope, né? Dá pra trabalhar com hope. O cara abriu a porta e vai ralar, né? Vai ralar, fi. Eu vou salvar, mano. Tem que salvar. Tem jeito. Tem que salvar e ralar. Vambora. Morre só um, tá ligado? É isso, né? Ela ainda foi enganchada num rei leão lá. Eu... Eu tô de boa, viu? Vou falar a verdade pra vocês. Eu tô tranquilo, mano. Eu tô tranquilão, velho. Ah, eu ia travar ela de brincadeirinha. Vambora, 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 vambora. Dead hard value, hein? Ninha salva. Essa linha foi salva. Lindo. Vambora pra próxima, vai? Ok, bora lá. Bora lá, velho. Vamos aqui, bora aqui, bora aqui. Vamos. Eita, já tem um cara tirantote aqui já? Que que é isso, pô? Mas já, assim... Deve estar com aquela minha build meta lá. Que eu tenho usado muito nas lives, mano. Eu acho que eu também já trouxe vídeo aqui pro canal, já. Tá vindo aqui o capeta. É um Menezes, velho. É um Menezes, fiado. Eu vou ralar? Será que ele... Nossa, o zumbi tá rapidão, filho. Tem que puxar o zumbi pra cá, mano. Vem, zumbi. Vem, zumbi. Vem, zumbi. Vem, zumbi. Vem, zumbi. Ah! Não sabe por que eu tô aqui? Não, não sabe não. Tá de boa, tá de boa. Deixa eu subir ali pra trás que ele não me identifica aqui, tá ligado, mano? Essa é a play, essa é a play. Será que ele tá com discordância? Pode sim, velho. De repente ele tá com discordância nessa penda. Voltou o demônio, né? Agora ele foi pra lá. Deu certo a play, deu certo a play. Pera aí, fi. Não, ele não veio em mim, não. Tá de boa. Ah, sai daqui! Pera aí, menina. Pera aí, menina. Vem pra cá, vem pra cá. Chata. Toma a cegada aí. Lanterna é muito bom contra o zumbi, tá maluco, mano? É a única forma de se livrar. Ou gastando pallet. Aí tem que usar o enemy necessário. Dropa a paz no zumbi e levanta ela. Melhor coisa que tem, não tem como. Tá voltando de novo! Ah, não vou ter mais a paciência, não. Vou ficar cegando até acabar o gerador. Que zumbi chato do caralho, né? Que que é isso, mano? Sai daqui, seu cachorro. Sai daqui, seu cachorro. Eu vou acabar antes dele voltar. Ele vai voltar, mas eu já vou ter acabado aí. Tá safe, tá safe. Tá safezada, família. Bom, ok. Ele já acertou dois hits. Não conseguiu derrubar ninguém ainda. Estamos tranquilos. Será que a gente fica com um flash light save ou faz gerador? Ah, pelo entretenimento eu vou tentar ficar com um flash light save, hein? Oh, shit. Não vai dar tempo. Não vai dar tempo. Eu vou tentar ganhar esse gerador aqui, hein? Deu certo. Boa, desviamos. Levando ele pra longe. Ui! Nossa! Tamo vivo. Tamo vivo não. Tamo desinfectado. E salvaram ela. Acabaram o gerador e salvaram ela. É isso que eu queria. A gente conseguiu nem ser encostado nesse meio tempo aí. Minha ideia era tomar um hit ou uma infecção, né? Mas conseguimos ainda ficar vivo, mano. Ficamos intactos. Intocáveis, intocáveis, mano. Agora ele tá tunelando ela lá, velho. Agora eu vou fazer gerador aqui agora. Porque vai faltar só umzinho. E dá pra gente tentar ajudar ela de alguma forma. Vamos ver, né? Meu Deus. Vai, menina. Nesse meio tempo ele enganchou ela, desenganchou. A menina desenganchou e agora ele já tá tunelando ela de novo. Não, ele não vai vir aqui? Mano, acho que ele vai sim. Vai pra lá. Claro que ele vai vir, velho. Tá indo aonde? Aonde que tu tá indo, velho? Tu tá fazendo o que, velho? Afunda teu W aí, esquisita. Vai, vai, vai. Vai que eu caí por você. Vai lá. Subeira o absurdo. Ele vai dar uma mori nela Droga, velho Mano, tá morrendo o time inteiro pra salvar um cara Aí não adianta salvar um cara se todo mundo tá morrendo Acabou, acabou o jogo Acabou o jogo, família Ah não, caralho, a gente é muito burro, não tem como A gente é muito burro, filho O que é essa? Relaxa com alguém que vai pro lado desse gancho ainda Tá balançando a cabeça aí, menicis Tá ligado que eu vou pro lado do gancho, né, filho Tu sabe que eu vou pro lado desse gancho, tu não sabe? Só tá se fazendo de difícil, né Tu tá ligado, pô Eu e você sabemos Ou tu vai deixar a gente morrendo no chão Ele tá muito preocupado Ele tá com muito medo do tempo Caraca, o cara tá me lambretando, mano O cara tá me jambrolhando no chão, velho O que que eu fiz, mano? Errou, otário Tu me errou no chão até a mim, velho Vai logo, cara Pega aí, velho Tá carente, mano É isso Ok, bora lá Bora lá, velho Vamos que vamos já brotar no gerador Eu nunca mais Eu nunca mais vou Tentar sovar os outros, tá ligado? Porque depois eu morro no chão sangrando Então eu vou ficar, ó Tranquilinho Senhor Killer Tô de boa Se ele vir eu vou deixar ele me derrubar Pra não morrer no chão Entendeu? Porque os caras ficam mal com ela Os caras ficam sentidos Meu Deus, ó o Blight Ai, ai Gente, do nada um Blight, velho Que que é isso, mano? Do nada Deve usar o poder Usou mesmo Hello, vault Vou vazar, filho Ele me viu Será que ele vai ficar na gente? Meu amigo Já começamos daquele jeito, filho Já começamos daquele jeitão, mano Que que é isso? Ele voltou lá no gerador, velho Eu vou Vou pegar o gerador aqui agora, mano Vambora, 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 vambora Calma, o bicho já vai Já vai ser jambrolhado com três geradores, filho Toma E agora, Blight? E agora? Tu tem um gancho E faltam apenas dois geradores, mano Coitadinho dos killers Coitadinho dos killers Boa noite, boa noite Boa noite, boa noite E agora? Bora jambrolhar o gerador aqui Você tá maluco, mano Ele tá tunelando Eu acho que eu vou ficar pro save Ah, ele foi embora Agora eu vou ter que fazer Renato ralou daqui Já caiu lá, filho Ele parou os tunelados Mega Foi no cara E ele caiu lá agora Será que ele vai vir aqui, mano? Tô achando que esse cara vai ter um barbecuezinho gostoso, filho Não sei porquê, mano Ou não Beleza Geradorzinho concluído Mano, o outro cara já tá fazendo Agora eu vou lá pro save, mano E agora a gente vai começar a encher o saco desse Blight Ou ele vai vir na gente, né? Ele já tá lá Já tá lá Sai! Sai! Ele vai ter que vir aqui embaixo, velho Desinstala, velho Não, tudo vai ter que desinstalar, mano Vai ter que subir muito rápido Vai subir Meu Deus Que que aconteceu, velho Agora ele vai vir na gente, mano Não, não veio Ele vai quitar, velho Tu vai quitar, velho? Eu quitaria também, mano Que que foi aquilo ali, velho? Quitou, não Só ficou paradinha ali, velho Acho que ela acabou, gerador a tempo, mano Que que aconteceu aqui, velho? Não, não, acabou Ele achou ela, velho Que bosta Nossa, que bosta Cura eu, cura eu Até agora não presidiu o Dead Hard Ainda bem, porque eu não ia ter Não fui pro gancho ainda Pô, agora ele é esse, mano Tu tá com o Dead Hard? Se tu não foi pro gancho a partida inteira Pronto Tá feito, tá ótimo Não foi pro gancho Agora se eu for Vou ter o Dead Hard, tá ligado? É tipo, sei lá Usar um Adreno agora, tá ligado? Tipo usar um Off The Record mesmo Só vai conseguir utilizar o Perk Se tu for pro gancho, tá ligado? Ele continua sendo um Perk muito bom Igual o Dead Hard Bom Eu vou tentar tomar a hit aqui Cega a Fera, cega a Fera Cega a Fera Agora bora pra essa parte aqui É a pior parte do jogo Droppou essa parte e tomou Não tem como Ganhar um tempinho aqui com o nosso Rope Esqueci que ele tá com o Cedão Peraí, Blatt Vamos bater um papito Foi embora Agora eu acho que é tarde, hein, Blatt Agora eu acho que é tarde, velho Tardinho, tardinho Ropezinho, agora eu tava só de Ice Perk Há um tempão que eu não usava essa build aqui Que eu geralmente Só usava ela, né Eita Abre aí, velho Abre aí pra minha Abre aí pra minha Tem noete Peraí, Blatt Eu achei que você era meu amigo Mano, eu achei que esse cara era meu amigo O cara me enganou Eu fui traído, mano Que que é isso, velho Não, mas eu vou fugir Não tem como ele proteger esse gancho É impossível eu não fugir Cuidado, Dead High Só pra falar que é útil O que que aconteceu, cara? Ah, meu cara tem Save the Bash Quem que usa Save the Bash no Blatt, velho? Só um lunático, um astronauta usaria, velho O cara é esquisitinho, velho Louco, louco, louco Ok, bora lá Bora lá, velho Os caras forçaram a EPD Não foi o Killer Foram os caras Que ele deve estar bolado agora Deve estar querendo a morte de todos É um cavaleiro, velho Um cavalaria, mano De ruin Que cara esquisito Tu é estranho, velho Eu já vou tomar hit aqui, mano O cara tá rapidão, filho Ou se ele caísse no fake window, não, né Não toma Tá de boa Dá aquela cegadinha nos irmãos Dá aquele pulinho aqui Toma, nossa, quase que eu tomo Ah, quase que eu tomo, velho Meu Deus, mano Deve botar um guarda aqui Botou mesmo, já rala Tomei Ah, não Não Como assim, velho Ah, mano Achei que eu não ia Eu ia conseguir Estanar ele a tempo, velho Eu não tô acreditando, mano Ah, não, cara Eu fui humilhado aqui, velho É pra poder usar o Dead Hard Você não tá enterando nada, né Você não tem nada de Dead Red Light, né Aí, pô Foi pra usar o Dead Hard Agora a gente tem Dead Hard, tá ligado Me matei de propósito aqui Só acho que eu ia cair ali assim Ah, pelo amor de Deus, né Já me curou Já acabamos geradorzinho ali O cara vai acabar mais um Agora o cara foi pro base Mas, meu Deus, velho Muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo, mano E agora a gente tem o Dead Hard Dead Hard é muito bom contra o Cavaleiro, né, mano Contra esse guarda aí Ele dá uma boa salvada, mano Você é louco Bom, o cara deve ir pro save Que a gente tá nesse gerador aqui, né Então Ele vai lá Nós ficamos aqui, filho Daqui a pouco Meu Deus, eu tô sem raiz de terror, né Se ela correr, eu vou correr, mano Ah, inclusive tá aqui o Tote, ó O Tote tá aqui, ó Deixa eu já tirar essa pemba Ela tá com um brinquedinho Provavelmente ele tá de pentimento Ida, ele tá vindo aqui, ó Ela foi pro save Ou ele tá aqui Acho que ele tá aqui, mano Tô escutando nada Não, pior que não era esse Nossa Ele tá realmente de pentimento, mano Esse não era o meu Totem, velho Pode crer, o meu Totem Eu vejo atrás da parede, mano Ele tá em chase com a mina, velho Então eu tô de boa por enquanto Deixa ele lá O foda é que tá com pentimento, né As pessoas têm que tirar esse pentimento, mano Por que eu não tô com a minha build de Totem agora, mano Ia ser lindo Droga, velho Aaaaaah Meu Deus Eu não caí ainda Eu não tomei hit, quer dizer Eu vou reto, vou embora Ih, não achou que eu tinha ficado ali? Ah, agora vai ficar esse pito me seguindo, velho Olha daqui, chatão Tu é chato, velho Tu é chato, velho Pior que esse Carnifex aqui Ele é pica, mano É foda de correr dele Ele fica muito tempo na gente É bom que eu achei meu Totem Tamo safe, tamo safe, tamo safe Meu Deus Ele já derrubou outra pessoa, mano Cara, e o pentimento ainda tá ativo, pelo visto Ou não Não sei agora Eu acho que ainda tá ativo, mano Mano, que susto que eu tomei, velho Você tá maluco, mano Do nada um cavaleiro, viado Tá louco Ih, ele tá com pentimento ainda sim, mano Tem que achar esse pentimento Que ela tá de arruinar pentimento, mano É a antiga build meta Esse cara não joga tem dois anos, velho Que ainda tá com essa build, mano Você é louco Ainda é boa, mas É antigo meta Era esse pentimento e arruinar, mano Tem que dizer que ele não vai vir aqui Ah, ele botou o bicho aqui Eu não acredito Pelo menos o guarda não dá Ai, que susto Ai, preciso pegar e tomar hit Rala, 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 rala Essa bandeira aí é forte Só vou reto, mano Só vou reto Toma o hit M1 normal mesmo, velho Senão se eu ficasse naquela parte ali Ele ia soltar o guardão O guardinha e já era, filho O guardão Ok, temos o Dead Hard agora pra trabalhar Se ele soltar o guarda na gente Tá na minha frente aí, esquisita Sai aí, velho Meu Deus, me viu Me viu, já rala, já rala, já rala A gente tem o Dead Hard pra trabalhar, mas é Acho que ele não vai ficar mais em mim, não Ou vai Não, ele vai ralar de mim Ou ele tá dando a volta Ele pode tá dando a volta Deixa eu ver Não, ele tá na Claudete A Claudete já morre, mano Meu Deus Save Claudete Tá aqui Ela foi reto? Foi Caralho Mano Pior que eu acho que ninguém tirou o pentimento, né, velho Eles tão fazendo o gerador 30% mais devagar mesmo Com certeza, ó Caraca, mano Meu Deus Que susto Caraca Deixa eu tentar tirar esse pentimento daqui Ele tá na mina ainda Nossa, tinha que ter dropado Ah, droparam Boa, 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 boa Ele dropou, nice Se ele matar, ela agora acabou o jogo, mano Acabou a partida Já era Tira esse pentimento daqui Só que ainda tem pentimento Esse aqui É a segunda stack, eu acho É Ainda tem pentimento, mano Eu tô com resiliência Então o gerador é feito 21% mais devagar Não 30, né Já é alguma coisa, né Tá vendo aqui Não, não tá, não Tá muito perto Ele vai vir agora Eu tô machucado Não tem porque eu não vim Meu Deus Que partida tensa, mano Só que tem um DHzinho Ele vai vir, ele vai vir, ele vai vir Rala, 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 rala Só vaza, mano Ah, travamos Merda DHzinhoade Meu Deus Vou vazar pra cá, pra cima, mano É o que eu posso fazer agora Tô tentando segurar o máximo pro povo, velho Vou dar a volta por aqui E ele já vai ralar de mim, ó Tentar ajudar esse cara aqui Vou me remendar aqui, mano Deixa ele ir fazendo Vou me remendar Nossa, esse pentimento tá machucando, hein, mano Essa chase já era pra ter acabado esses dois giradores, velho Demora muito com o pentimento, mano Ah, beleza Ele tá dando chase em alguém que nem tá Que nem morre no gancho Então tá suave, mano Vambora Meu Deus Dead hard value Dead hard value Tô falando pra vocês Derrubou a mina A gente vai acabar o jam aqui e se reseta, mano Ai, que susto Meu Deus Cura, 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 cura Caralho, mano Que susto do caralho, velho Eu não esperava por essa Eu não tô nem vendo o bagulho vindo, mano Deve ser algum adão que deixa invisível Não é possível, mano Caraca, que susto da Pemba Tá, mano A gente precisa salvar aquela mina urgente, velho Ele botou outro pentimento Tá demorando demais a cura agora Meu Deus Dá pra gente salvar Ele tá em chase com o cara Ou ele tá aqui Camperando e o cara tá aqui, né Nossa, tanca aí pra mim, velho Vambora, vambora Botou o bicho lá na frente Ele viu, foi ela, velho Tô vazando, mano Ele viu, foi ela Meu Deus A mina pegou o gerador de volta Olha que faltam dois geradores, velho E faltam dois ainda, mano Tinha que achar esse totem Desse pentimento Esse gerador aqui zerou Que tava muito avançado, mano O Ruinvalu também, hein Meu Deus do céu Olha o tanto que isso aqui tá demorando, mano Mas vai ter que ser, cara O Renato caiu agora Ele nem pro gancho ele foi Tá de boa, mano Oh my God O cara acha que ele consegue Acabar o gerador Ele não tem penhase, não Só que ele tá com o Ruin Eu tô correndo pra parede, mano Eu sou maluco Eu sou louco Beleza, tinha que pular Tem jeito Só vazar, mano Vaza muito, vaza muito Será que ele vem na gente? Se ele vier na gente Tá bom, pô Tá, a gente tem um tempinho aqui Até ele ter o guarda de novo Beleza Agora deixa o guarda me derrubar Aqui na pallet É isso, mano É o que eu pude fazer aqui, velho Acho que deu o tempo Do máximo dos caras se curarem lá Só que ele Ah, a Nance tá no gerador Muito avançado Será que aquele gerador Acaba a tempo? Tá bem longe do cavaleiro, mano Acho que é a play, filho Acho que é a play Vambora Meu Deus do céu, velho Será que ela acaba? Por favor, acaba Que ela acabe Ah não, esse gerador aqui de cima Que ela acabe Ele nem foi pra lá, mano Acho que ela consegue acabar Eu tenho a Adriana e Hope, velho O pentimento mais com essa aqui, hein, mano Logo no RPD Que é difícil achar a Totten Mas ela conseguiu acabar, mano Boa A mina já tá lá na porta Ele tá em chase com ela Ela conseguiu acabar na cara dele Agora o cara consegue me salvar Que suave, mano Meu Deus do céu, velho Vambora Não, me salva primeiro Você é maluco Ela viu se tinha no Elt, né Mas o outro cara já tinha tocado na porta Já A mina já morre, velho A mina já morre Deixa que eu abra Deixa que eu abra Se ele vier em mim Eu tenho Hope, mano Nossa, a melhor chance É se ele vier em mim Alguém ele vai achar Mas a outra porta já tá aberta agora Droga Tem que pegar essa bandeira aqui logo Ele pode ter tentado me pegar por lá, tá Ele tá aqui Vamos correr pra outra porta, Claudete Vamos correr pra outra porta Ele pode ter no Edge também, mano Se ele tiver no Edge Eu vou correr muito Nossa senhora Ela tem que correr reto Vem, Claudete Vem, Claudete Vem, Claudete Vai, 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 vai Vambora que eu tanco Vambora que eu tanco Eu sou mais rápido que ela Só vai, filha Só vai, relaxa Por que que tu tá indo pra cá, velho Vai pra bendita da porta, mano Tu tá fazendo o que? Meu Deus O que ela tá fazendo, família? Outra porta já foi aberta Ó, o Renato abriu isso aqui Ah, ele abriu isso aqui Nice demais, pô God God Renato, pô GG, mano É isso Ele tá achando o que? Tem o que fazer, velho Goodbye, cavalaria Ele deve ter o bagulho Ah, que medo, velho Tem um Adon Rosa Que se tu tivesse sendo perseguido por um guarda Tu não consegue fugir, mano Imagina se ele tem esse Adon, velho Nossa senhora Tive três paradas respiratórias agora Mas deu bom Fugimos nós três, mano Essa buildzinha aqui no RPD Valu, hein Valu build, mano Funcionou muito bem, velho Tá maluco, mas ainda deu pra ganhar Deu pra fugir três, mano Nossa senhora E o cara que botou o RPD morreu Mas então é isso, gente Espero que tenham gostado do videozinho aí, mano Vocês viram que o Dead Hard Ele ainda é útil Porém tá bem pior mesmo, né Não tem jeito, mano Infelizmente o nosso DHzinho Mas ainda tá um excelente perk Ele me salvou ali naquela hora Importantíssima da partida E foi nice demais, mano Bom, família Fico por aqui Fechou? Vou pedir pra você avaliar o vídeo Me deixar um comentário E se inscrever aí no canal Se não for inscrito Beleza? Eu vejo vocês no próximo vídeo Um abraaaço